Nossa, é muito incômodo, não aguento Ai Ai meu Deus, não aguento mais esse vestido apertando o meu sovaco Oi pessoal, tudo bem? Desculpa aí, mas eu não tô aguentando mais esse vestido apertando o meu sovaco Tô pensando em transformar ele numa saia, o que vocês acham? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nadinha porque eu vou postar por aqui Deixe seu gostei porque ele ajuda muito no crescimento do canal E seja um membro Aqui embaixo tem um botão escrito seja membro Clica nele que você vai ter todas as informações E agora vambora que eu não tô aguentando mais Bom gente, eu tenho esse vestido há mais ou menos uns dois anos Ele é de um modelinho tubinho, bem simples, mas que dá pra usar em várias ocasiões Ele tem um tecido que estica, então ele se adapta bem no corpo Mas como eu estou fora de forma, a saia fica subindo o tempo inteiro E isso incomoda demais Além do fato dessa parte aí do top ter manchado, né? Eu jogo tudo na máquina, então calha da roupa manchar Principalmente esse tipo de tecido Mas o que mais me irrita, gente, é o sovaco ficar apertado Não dá pra usar esse vestido porque é uma parte muito apertada Que não tem como você se movimentar, sabe? A primeira coisa que eu fiz pra transformar esse vestido em saia Foi deixar a parte de trás virada para cima E abrir o fecho pra que a cabecinha do fecheclé ficasse lá embaixo Pra depois eu utilizar Depois eu medi mais ou menos aonde eu queria cortar pra fazer o cós Acertei direitinho e cortei Se o seu vestido não tiver manchado, você pode até fazer um cropped com essa parte aí Ó, e olhando assim por cima já dá pra ver que é uma saia lápis, né? Pra não correr o risco da cabecinha do fecheclé sumir, fugir, né? Eu dei vários pontos aí bem na parte onde eu cortei Porque enchendo de pontos aí ele não vai encontrar o caminho de saída Então ele vai ficar preso, ó E aí ele termina não fugindo Depois eu virei a saia do avesso pra ficar mais fácil de costurar E dei vários pontos alinhavando esse cós aí, ó Usei a linha branca só pra eu enxergar depois e conseguir retirar Nessa parte do fecho eu dei um ponto bem firme pra terminar não arrebentando Já que é uma parte, assim, mais forte E no restante eu fui dando um ponto bem grande e grosseiro Só pra deixar esse tecido no lugar Na hora de costurar essa parte do fecho tem que ter muito cuidado Porque se costurar de qualquer jeito Vai terminar que a cabecinha do fechiclé não vai chegar lá em cima E vai terminar que não vai fechar corretamente Então eu tive que dar um jeitinho ali, ó Pra deixar esse caminho livre E eu dei um ponto bem firme Porque essa parte do fecho é bem grossa E eu não queria cortar, né? Isso é coisa pra profissional Eu não sou Então eu dou um jeitinho pra tudo E como esse tecido tem bastante elastano Não ia dar muito certo Se eu costurasse todo esse cós com o ponto da mão, né? Que é um ponto, assim, mais frágil Então em cada costura desse tecido Eu dei um ponto bem firme Mas bem firme Que no final das contas Deixou aquela impressão de ponto invisível Mas na verdade era só um pontinho ali Outro aqui Olha só como é que ficou No corpo ela ficou assim Eu posso jogar essa saia mais pra cima Ou mais pra baixo Porque como ela estica Tem essa possibilidade A parte do cós ficou assim, ó Como se tivesse realmente uma costura invisível Como eu falei antes Super imperceptível Ninguém consegue enxergar nada É isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo E de me seguir lá no Instagram Que é cheia de truques by Fran Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho